Se você consultar o seu score em diferentes sites, você vai perceber que a pontuação é diferente entre eles. Você sabe por que isso acontece? Fica com a gente e descubra por que o score da Foregon é diferente do Serasa e de outros sistemas. Antes da gente continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Birôs de crédito. Entenda o que eles são. Atualmente nós temos quatro birôs de crédito no Brasil que são autorizados pelo Banco Central do Brasil. Eles são responsáveis por gerir informações recebidas de bancos e outras empresas sobre o comportamento de crédito dos consumidores. Essas informações são utilizadas para o cadastro positivo e para gerar o seu score de crédito. Uma pontuação que vai de zero a mil e define se você é um bom pagador de contas através dos seus hábitos financeiros. O banco de dados desses birôs são alimentados por informações públicas e não públicas. Informações públicas. Obtidas por qualquer birô de crédito com cartório de protestos, banco central, juntas comerciais e diário oficial. Informações não públicas. Essas informações só podem ser obtidas através de contrato entre o birô de crédito e a empresa privada ou não. Essas informações incluem inadimplências, como boletos, fichas de compensação, cartões de crédito, empréstimos e outras. Espero que tenha gostado do vídeo sobre o score de crédito na Foregon. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente descomplica para você. E não esqueça de seguir a gente no Facebook e no Instagram, porque assim você fica por dentro das novidades em primeira mão. Até mais! Música 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 Música